Eu vou se pintar, eu vou no paz de ouro É como se voltou na noite atrás Eu vou se falhar, se dizer palavras Que quando eu te vejo não sei dizer mais E como ao pensar essa lua é seu Como se pinta o aço do mar Como se guarda pra sempre um momento Como se explica o amor Que você irá se um dia anual Se encontrasse de pés com o sol